Em Ijuí, no noroeste gaúcho, um extensionista rural da Emater nos mostra como fazer isca para capturar enxame de abelha nativa sem ferrão, como a jatai, por exemplo. Bem feita, a isca imita um tronco de árvore. O objetivo é preservar as abelhas. Ao invés de extrair os enxames que estão na natureza, a ideia é atrair para a isca, por livre vontade, novas inquilinas dispostas a permanecerem e produzirem mel dentro da nova moradia artificial. Veja como é fácil de fazer. Como fazer essa isca de captura de enxame de abelhas nativas sem ferrão? Para nós fazermos essa isca, precisamos de alguns materiais muito básicos. Primeiro, nós temos uma embalagem do tipo pet, pode ser de refrigerante, suco ou outra bebida, que aspetem dois litros, dois litros e meio, até três litros é suficiente para abelhas de pequeno porte. Um jornal, um jornal, folhas de jornal, quatro, cinco folhas por isca, então é importante nós termos. O jornal é um material bom, que é maleável, é fácil de manusear, mas pode ser um papelão, pode ser um papel pardo adquirido nas livrarias, assim por diante. Outros materiais térmicos. Também precisamos de uma lona preta para fazer o envolvimento dessa isca. Então, é outro material. Precisamos de um atrativo de captura, que é feito com álcool e cera, já está aí nesse caso aqui. Então, atrativo. E para fixar todo o material, algum tipo de fita adesiva. Tem vários tipos, a gente escolhe aquele que melhor se adapta ao nosso trabalho. Bem, para nós fazermos o atrativo que eu falei antes na hora de confeccionar a isca de captura, essa mistura que nós temos aqui com álcool e cera, nós usamos apenas dois ingredientes, né? Que é o álcool, né? Álcool 96 graus, né? Pode ser o álcool 70, ele é mais fraco em teor alcoólico, mas aí demora um pouco mais para ficar pronta esse atrativo. Então, eu tenho usado o 96, que em torno de 20 dias depois está pronto o atrativo. Usamos cera, né? Essa cera que está aqui na mesa, né? Cera da Jatai, onde está envolvendo o melo e o pólen, essa cera escura, que é uma cera propolisada. Tem bastante teor de própolis misturado com cera, né? E uma embalagem, pode ser pequena, sim, pode ser de um litro, dois litros, depende do gosto de cada um e a quantidade de cera que tenha pronta e quanto quiser fazer de atrativo. Então, eu estou usando aqui uma garrafinha de 500 ml, né? Que nós vamos colocar 300 ml de álcool 96 graus. Vou colocando a cera aqui dentro agora, para ela ir diluindo. Essa cera, então, ela tem esse poder de deixar aromas específicos da Jatai, no caso. Mas ele pode capturar outras espécies de abelha. A gente já tem a experiência de, usando esse atrativo com cera da Jatai, consegue atrair outras abelhas nativas que, porventura, estejam naquele local onde nós colocamos a risca de captura com esse atrativo feito, então, com a cera propolisada e o álcool, né? Fechamos. É importante todo dia dar uma sacudida, né? Para que agilize, então, o processo de diluição dessa cera com o álcool. Então, em torno de 20 dias, depois de feito esse processo aqui, está pronto para usar na isca de captura esse atrativo. Primeiro passo para nós elaborarmos a nossa isca de captura de enxame, é nós colocarmos no interior da embalagem PET, né? Ou outra embalagem semelhante, um pouco desse atrativo. Balança ele para molhar por dentro, deixar, então, essa mistura por dentro da embalagem, que ela vai ter o atrativo, porque ela tem o cheiro das abelhas nativas sem ferrão, né? Tem o cheiro da Jatai ou outra abelha, porque ele é feito com a cera dessas abelhas, tá? Ok? O segundo passo desse trabalho, então, é nós fazer alguns furos no fundo da embalagem PET para que saia a umidade de dentro dessa embalagem quando ela estiver lá para receber o enxame de abelha, né? Então, a umidade que está aqui dentro vai sair nos furinhos e ficar no jornal que vai estar por aqui. Outra prática, continuando, para construir é passar o jornal ao redor dessa embalagem PET para ter a função, o jornal tem a função de isolamento térmico, porque essa PET que nós vamos colocar como isca no mês de agosto, né? Para captura de enxame. Nós sabemos que em agosto, setembro, ainda tem dias frios, tem noites frias e o enxame que porventura entrou aqui é um enxame muito novo e precisa desse isolamento térmico para ele não morrer de frio. Aqui, para segurarmos essa embalagem PET, nós vamos colocar algumas fitas adesivas. Depois, a gente faz uma dobradura aqui no fundo para a fixação melhor desse jornal aqui. Aqui, então, esse jornal vai absorver a umidade que sai de dentro do litrão pelos furinhos que a gente fez agora há pouco. Vira ele, fecha do outro lado também, coloca algumas fitas adesivas aqui para fixação das folhas de jornal. Isso facilita o trabalho para depois colocar a lona. Passar a lona por fora, então, do jornal. A função dessa lona é de isolamento de umidade, de chuva, porque essa isca vai ficar em local que pega chuva, geralmente, né? Também dá para colocar em lugar abrigado, mas isso previne a umidade. Fecha bem aqui no fundo e outra função dessa lona preta é escurecer por dentro a isca. Então, porque a abelha vai trabalhar no escuro. Se tiver muita luminosidade interna, ela não permanece nessa isca de captura. Vai embora. Várias formas de fazer a entrada da isca de captura. Então, tem muitas. É uma aqui com a tampa furada, que é muito mais simples, né? Apenas uma tampa com furo, um pouquinho de cera de jataí por fora, né? Depois, temos duas formas de fazer com curva de encanamento de água. Essa aqui, marrom, e essa outra é azul. São mangueiras três quartos, né? Pode-se usar, o pessoal compra, o comércio se faz. E a outra pode ser também uma madeira, pode ser um cabo de vassoura, um pedaço de galho com um buraquinho aqui por dentro, onde a abelha pode acessar, então, o interior da isca de captura. Sempre essas pontas de embalagem aqui com um pouco de cera de jataí, o atrativo lambuzardo, aqui dizer assim, né? Para que o aroma, então, da cera atraia o enxame para dentro dessa isca de captura. Então, bem feita a isca de captura, aonde devemos colocar para facilitar a captura de um enxame? Coloca essa isca numa sombra, local bem sombreado, que não pegue sol a nenhuma hora do dia. Preferencialmente, ou quase obrigatoriamente, colocar em tronco de árvore muito grossa, que tenha algum oco de pau, coisa parecida por ali, né? Na parte baixa do tronco, em torno de um metro de altura, até um pouco menos, um pouco mais, né? Coloca no mês de agosto a novembro, época mais indicada para você colocar, porque é o período que as abelhas estão enxameando, né? Então, outra coisa importante, colocar, para pegar jataí, colocar mais de 20 metros de outro enxame de jataí que tenha, porventura, naquele entorno, que tem que ter outro enxame por perto para existir enxameação e para você fazer captura de enxame. Então, mas não pode ser muito perto, tem que ser mais de 20 metros de distância, porque o jataí é uma espécie de abelha territorialista e ela marca o seu espaço no entorno do enxame velho, né? E não deixa chegar o enxame novo, que enxameou em outro lugar. Então, é importante nós cuidarmos desse espaçamento, né? Quando eu fiz isso, quando eu fiz uma isca bonita e tal, coloquei em um local adequado, no tronco da árvore, eu vou capturar enxame? Depende, né? Depende de ter uma enxameação naquele local, depende da abelha vir aqui procurar local para fazer o novo enxame e achar essa isca. Bem, é para pensar assim, vou capturar, ainda depende. Depende da abelha gostar do seu atrativo, né? E ela sentir que ali é um bom espaço de construir o novo enxame. Bem, nós encontramos uma árvore muito interessante para colocar essa isca, para ver que ela tem uma árvore bastante grande e grossa. tem reentrâncias, tem furquilhas, né? E a gente vai colocar a isca bem no fundo aqui, né? Tá bem? Então, está colocada no lugar baixo, né? Essa isca, ela está bem posicionada, vertical, que é uma forma preferencial de colocar, uma posição preferencial, e que está no local sombreado. E ele, com certeza, é um ambiente agradável para... Não precisa nem amarrar, porque ela está firme já aqui na estrutura. E ao redor, a gente já olhou no período de calor, já está aí voando aqui nesse ambiente. Então, isso mostra que tem enxame aqui no raio de 200, 300 metros. É importante para nós situarmos, então, e colocar a isca aqui. Tem que ter enxame aqui perto, senão não vai funcionar. Estamos procurando outras árvores, e achamos mais uma bem interessante. Tem espaço com oco aqui, que realmente atrai abelhas e outros bichos, mas abelhas atraem muito. Eu vou colocar, então, essa isca aqui no alto, aonde não precisa nem fazer a matação da isca de captura. É só colocar aqui, tem um cipóicozinho, que fica muito firme aí nesse local. Nós temos aqui um exemplar de uma árvore, que ela está na sombra, está em um ambiente bem agradável, tem muita árvore grossa aqui nesse bosque, só que é uma árvore muito fina. A abelha não vai procurar oco em árvore fina, porque não tem. Elas são muito sábias. Então, se nós colocarmos aqui, nós estamos dificultando o processo de captura. A abelha vai procurar uma árvore mais grossa ali ao largo. Então, é importante colocar em árvore frondosa. A construção dessas iscas de captura tem vários objetivos. Claro que é capturar o enxame que está na natureza, enxameando durante a primavera, mas nós temos aí como objetivo muito grande o trabalho nosso, é oferecer, dentro da enxameação, um local para fazer essa nova moradia. Com o desmatamento, reduziu muito esse espaço de nitificação em tronco de árvore, em oco de árvore. Então, a gente oferece essa isca de captura, que ela se assemelha a um oco de madeira, e daqui depois se transfere para uma caixa adequada àquele enxame que a gente capturou. Isso, então, a gente consegue oferecer espaço para a procriação dessas abelhas no momento da enxameação na primavera. Conversamos com as pessoas para que não retirem o enxame dos ocos das madeiras, porque aquele enxame que está lá no tronco, ele está produzindo novos enxames todo ano, todo verão, ali de agosto, setembro, em diante até janeiro, fevereiro, ele está produzindo novos enxames. Então, se você tirar lá do tronco da árvore, não vai mais produzir enxame. Então, deixa lá, coloca o isca de captura, pega o enxame e coloca no acache, e aquele que está no mato permanece lá.